O Espaço Gaia aqui em Rolim de Moura foi palco para palestras e assuntos importantes sobre a fibromialgia, uma doença que tem agravado e atingido muitas pessoas e com isso, tirando a tranquilidade, a paz e também a saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De acordo com informações, 25 pessoas já estão diagnosticadas com a fibromialgia. A luta dessas pessoas agora é em busca do seu direito e da prioridade. Com imagens de Emmanuel Bank, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV.